Uma manifestação de familiares e amigos da Jocelaine. Ela é a jovem que morreu ao ser atingida por um carro em um cruzamento aqui da cidade de Toledo. Murilo Cardoso está junto com o Darlan Lima lá no local. É desse caso que nós estamos falando. A Jocelaine conduzia essa motocicleta quase chegando em casa, perto ali, duas quadras perto da casa dela. Infelizmente, ela foi atingida por esse carro que avançou a preferencial. Tem uma manifestação acontecendo nesse momento, exatamente no cruzamento onde foi esse acidente. Murilo, qual a movimentação por aí? Wagner, muita gente já chegou aqui. Nós estamos no cruzamento aqui da rua Getúlio Vargas com a Tomás Gonzaga, na Vila Boa Esperança, em Toledo. E as pessoas chegaram. Essa manifestação é justamente com pedido de justiça, né, Wagner? Pela morte da Jocelaine de 23 anos, que aconteceu na semana passada. E nós estamos aqui com o Josmar, que é pai, então, da Jocelaine. E muitas pessoas vieram aqui nesse momento. E, Josmar, primeiro, a gente quer desejar os nossos sentimentos de toda a equipe da RIC TV e querer saber, então, um pouquinho mais como é que foram esses últimos dias aí, com esse pedido de justiça de vocês. Na verdade, boa tarde a todos e com o coração partido, mas a gente sente uma dor muito grande, porque perder algo especial, o ladrão acha um ouro, ele leva mais depressa. Então, nós temos certeza que nós perdeu alguma coisa, mas não foi para o ladrão. Eu tenho certeza que hoje a minha filha dorme nos braços do Senhor. Então, para mim, a coisa mais importante é eu crer nisso. E a vida que a gente levava era uma harmonia, era paz, era alegria. Mas hoje a gente só sente que isso jamais vai acontecer na minha vida. Hoje a gente vê essa manifestação, então, com centenas de pessoas aqui nesse momento, faixas estendidas aí por pedido de justiça. É um momento bem delicado também, né, Josmar? Isso. É verdade. Apesar que você mesmo está acompanhando bastante gente, então, são todos que, às vezes, não têm esse privilégio. Você vai, às vezes, num enterro, num velório, tem três, quatro pessoas, mas aqui, graças a Deus, o apoio do ser humano aqui, a favor nosso aqui, foi demais. Foi bastante. E a gente tem certeza que é o amor de Deus com nós. Inclusive, Wagner, vocês podem acompanhar nas imagens aí, nesse momento, toda a população, uma cena emocionante aqui de pedido de justiça sobre esse crime de trânsito que aconteceu, que acabou tirando a vida da Jocelaine de 23 anos. Então, na semana passada, aqui na Vila Boa Esperança, em Toledo, muitas pessoas se manifestando. E, Josmar, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o filho dela. Um menino de seis anos, como que está? Como que ele recebeu a notícia? Primeiramente, nós agradecemos a Deus pelo pai que ele tem. Ele tem um vô maravilhoso, querido, mas o pai dele é um excelente homem, um cara de caráter, um cara que tem todo o respeito pelo filho. Ele é aquele pai exemplar, que ele tinha a guarda compartilhada, mas no meio da semana ele cuidava e cuida até hoje para que a mãe pudesse fazer alguma coisa para trazer o bem-estar. Mas, no fim de semana, ela pegava, ia para a minha casa, para a casa do meu piá, que é o irmão dela, ia para a casa do vô dela. Então, teria uma vida muito maravilhosa. Mas hoje, infelizmente, na idade que ele tem, vai chegar o dia dele pedir onde é que a mãe foi, onde é que a mãe está, para que viagem ela fez. Vai chegar esse dia. E a tristeza vai destruir pelo meio também. Wagner, nesse momento, inclusive, o Josmar acabou de receber uma das camisetas que eles pediram para fazer. Todo o pessoal, daqui a pouco, já veste essa camiseta com esse pedido de justiça que vocês podem ouvir aí no fundo o pessoal, então, clamando por esse pedido para a impunidade, então, desse crime não passar batido. Wagner? Esse é o pedido de justiça, esse é o barulho da comunidade. Pode subir o áudio da comunidade, que aqui tem voz no Estádio Alerta. Esse barulho, essa salva de palmas, é em homenagem a Jocelaine, que deixou uma história, como o próprio pai disse. Imagina só um pai falar ao vivo para uma emissora de TV. Isso é reconhecimento, a gente agradece mais uma vez a comunidade e ter essa maturidade que ele teve, esse discernimento de entender que a filha está bem, mas ele não quer que, em hipótese alguma, nenhum pai, nenhuma mãe, passem pela dor que eles estão sentindo. Olha só. Justiça! 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 Queremos justiça! Justiça é o que nós queremos, não só pela Jocelaine, porque, infelizmente, a vida dela não volta mais, mas pelo filho dela, que o pai disse que agora o pai da criança está cuidando muito bem, cumprindo o papel dele, mas essa criança vai pedir um dia pela mãe. E aí? A impunidade não pode fazer parte da rotina dos nossos dias. Olha só. Por causa de uma bebida, por causa de umas meninas que estão aí postando fotinho e curtindo, e a menina lá e a criança chorando. Imprudência! Imprudência não pode seguir fazendo parte, principalmente, do nosso trânsito. Esse pedido da comunidade, desses moradores revoltados, tendo voz e tendo vez aqui no Nostra de Alerta, é para esse caso aqui, dessa jovem. Abre a tela só para relembrar e para quem está em casa ver a gravidade desse acidente, viu? Um acidente que aconteceu nesse cruzamento importante da Vila Boa Esperança, onde a Jocelaine estava indo para a casa de motocicleta. Ela tinha um filho, filho pequeno ainda, que vai pedir pela mãe e vai saber dessas imagens aqui. Há poucas quadras, antes de chegar em casa, ela foi atingida por esse carro, em alta velocidade, que não parou na preferencial. Três mulheres estavam dentro desse automóvel. A Jocelaine, ela foi lançada, atingiu um poste a mais ou menos 4 metros de altura, caiu dentro do terreno de uma casa. Esse carro nem parou, nem conseguiu parar no ato. Ele seguiu arrastando a moto por 100 metros, invadiu a frente de uma casa, destruiu o muro e o portão. Bom, eu volto a dizer, vem pra mim, nós estamos acompanhando esse caso desde o início. Inclusive, as duas passageiras desse carro, nós demos a notícia em primeira mão, elas já foram ouvidas pela polícia. A novidade é a seguinte, hoje, a motorista desse carro, que deixou o hospital, e nós demos essa notícia na sexta-feira, com confirmação, que ela deixou o hospital, por isso ela não tinha sido ouvida, ela se apresentou à polícia, já tem advogado e tudo mais. Nós ainda não temos a confirmação se ela falou ou não, até porque, nesse momento, ela tem o direito de ficar calada, mas ela se apresentou. E por isso, nesse momento, então, lá na Vila Boa Esperança, acontece essa mobilização, mobilização da comunidade. Aqui, nós temos conhecidos, colegas dessa jovem, essa jovem que perdeu a vida no trânsito de Toledo, viu? Os parentes, os amigos da Jocelane, o pai dela está lá também. Por isso, a nossa equipe está acompanhando de perto. Murilo Cardoso está lá, Darlan Lima também. É a voz da comunidade, clamando por uma coisa só, justiça, pra que o caso, a morte da Jocelane, não caia no esquecimento e pra que essas mulheres que provocaram esse acidente, a motorista que estava aí e que destruiu, inclusive, a frente dessa outra casa onde parou o carro, elas sejam punidas e não façam outras vítimas.